Repórter Giovanni Chacon, Rádio Jovem Pan. O São Paulo gerou oportunidades e chegou perto do gol na primeira etapa, mas no segundo tempo caiu bastante de rendimento. Na sua visão, ao que se deve essa queda brusca no jogo de hoje? Eu acho que nós tivemos chances mais claras, ao menos três oportunidades claras de gol, duas claríssimas de gol, né? Uma sem goleiro, onde faltou um pouquinho de comunicação entre o Luciano e o Pablo. Outra, eu não lembro qual defensor dele, salvou em cima da linha a bola, a finalização do Saro. No segundo, nós também tivemos um bom volume de jogo, uma defesa muito boa do Cleiton, o Vitor Bueno, fazendo uma finalização rasteira, depois uma jogada combinada pelo lado. Enfim, nós tivemos as oportunidades, criamos, eu acho que não tivemos a qualidade do arremate final para o gol. Vamos tentar melhorar isso, estamos trabalhando já bastante finalização, vamos tentar melhorar isso ao longo da semana. Felipe Ruiz, TV Globo. Rogério, o São Paulo tem o segundo pior ataque do campeonato à frente apenas do esporte, tem menos da metade dos gols do Flamengo, por exemplo. A que você atribui isso? É preciso perder menos gols? É, é preciso. Eu acho que o São Paulo, ao menos, nós finalizamos muito contra o Ceará, fizemos um gol, finalizamos um pouco menos contra o Corinthians, tivemos um gol anulado e fizemos gol, e hoje tivemos chances claras de gol. Então, acho que está faltando um pouco mais de tranquilidade. Nós treinamos bastante finalização, quase todos os dias fazemos treinos de finalização, desde que nós chegamos. E é um pouquinho mais de calma, acho que a ansiedade, tanto do Pablo, naquele caso, do Luciano, os dois querendo fazer o gol, a vontade de fazer o gol, é um pouquinho mais de calma na hora da conclusão. Eu acho que nós trabalhamos bastante bola parada, poderíamos ter defensivamente rendido um pouco mais, tivemos as chances ofensivas também de bola parada para fazer gol. No sentido de competir, acho que o time foi muito bem, mais uma vez, como foi contra o Corinthians, pegou uma equipe bem organizada, jovem, que tem mais intensidade, e foi um jogo bem parelho, um jogo muito igual, eu acho até com as oportunidades mais claras para o nosso lado, mas nós temos que tentar desenvolver, faz uma semana que nós estamos aqui, tentar cada semana criar um lastro físico maior, aproveitar esses jogos que são espaçados, que daqui a pouco vêm os jogos de mês, fim de semana, e aí fica mais difícil para a gente subir na parte física. André Ranieri, Energia 97. Rogério, hoje o Luciano fez dupla com o Pablo. o Pablo mais centralizado e o Luciano mais pelo lado direito. Recentemente ele também atuou como uma espécie de armador. Eu gostaria de saber, por favor, qual você acha a posição, função ideal para o Luciano, e se você pensa, quando tiver todo mundo à disposição, em usar Caleri, Rigoni e Luciano? Eu acho que o Luciano joga melhor na posição que ele iniciou o jogo hoje, como segundo atacante, lado a lado, na frente, na verdade ele não se posicionou, ele só joga para um lado, o Caleri para o outro, ele joga para um lado, o Pablo joga pelo outro, né? E é possível, claro que é possível jogar Luciano, Caleri e Rigoni juntos, sim. É possível jogar a formação ainda, quando o Rigoni puder treinar, nós vamos ver de que maneira fica melhor encaixar o time para que esses jogadores joguem, mas são jogadores que podem jogar juntos, sem dúvida. Na verdade, o Wellington, ele ficou três dias dessa semana do Departamento Médico, né? Se eu não me engano, de uma pancada do jogo contra o Santos, e ele ficou ontem que ele voltou a treinar. Como eu fiz a opção de jogar com dois zagueiros e o Léo ficou no banco, e ele ficou três dias sem treinar, eu preferi que eu trouxesse o Léo, que podia fazer essa função, mas muito provavelmente o Wellington possa estar presente com a gente já no próximo jogo.